O coronavírus, que apareceu pela primeira vez na China em 2019, ele é responsável pelo surgimento de uma infecção respiratória conhecida como COVID-19, que pode variar desde uma simples gripe até complicações muito graves, como peramonia, colocando assim a vida em risco. As complicações mais sérias dessa infecção, ela parece surgir especialmente em pessoas idosas com idade superior a 60 anos, mas o vírus pode afetar pessoas de todas as idades, sendo por isso muito importante ficar atento ao surgimento dos sintomas que possa indicar a infecção, especialmente febre alta, tosse persistente e dificuldade para respirar. A COVID-19 se transmite através das secreções respiratórias e saliva, sendo indicado ter alguns cuidados para evitar pegar a infecção e passá-la para outra pessoa, como cobrir a boca, tossir ou espirrar, lavar as mãos regularmente e evitar tocar no rosto, principalmente na região dos olhos, nariz e boca. Os sintomas da infecção do COVID-19 parecem variar de uma simples gripe até uma infecção mais grave. Se você acha que pode estar infectado, então vamos aos principais sintomas. Se você sente dor de cabeça ou mal-estar geral, sente dor muscular generalizada, cansaço excessivo, tem congestão nasal ou coriza, está com tosse intensa especialmente seca, sente dor intensa ou pressão persistente no peito, febre acima de 38 graus, dificuldade para respirar ou falta de ar, está com os lápis ou rosto ligeiramente azulados, está com dor de garganta. Você esteve em algum local com elevado número de casos de COVID-19 nos últimos 14 dias? Acha que teve contato com alguém que possa estar com COVID-19 nos últimos 14 dias? Há casos das infecções mais graves, pode surgir também sintomas sistêmicos, como os dores musculares e sintomas gastrointestinais, como diarreia e vômito, além de alterações nos exames de sangue, como diminuição na quantidade de lifóxos, plaquetas e neutrófagos. Além disso, tem sido realizados casos de pessoas que parecem apresentar conjuntivite, perda de olfato ou paladar durante a infecção do novo coronavírus. No entanto, não são conhecidos estudos que demonstrem a incidência desses sintomas. A perda de olfato é uma condição conhecida cientificamente como asnomia, que pode surgir quando existe uma irritação temporária ou permanente da mucosa do nariz, sendo comum em outras infecções respiratórias virais. O que são dedos de COVID? Durante um estudo feito na Espanha, com 375 casos confirmados da COVID-19, foram identificadas alterações na pele que podem estar relacionadas com a infecção do novo coronavírus. Um desses novos sintomas inclui aparecimento de feridas assimétricas semelhantes a frieiras, que aparecem nos dedos das mãos e dos pés. No entanto, segundo esse estudo, também existem outras alterações da pele que podem ser observadas, como pequenas bolhas na pele, principalmente no tronco, braços e pernas, manchas avermelhadas que coçam, especialmente no tronco, sinais vermelhos ou grandes hematomas, principalmente no tronco, braços ou pernas, locais de necrose da pele. No entanto, esses sintomas ainda são estudados e avaliados, para poder ter certeza, porque ainda não foram confirmados pela OMS, que pode ser difícil de identificar em casa, sem a ajuda lógica de um dramatologista. Mas como confirmar o diagnóstico? O diagnóstico da infecção é iniciado por meio da avaliação dos sintomas, sendo definido pela OMS que o diagnóstico seja baseado em parâmetros clínicos e epidemiológicos. Em relação aos parâmetros clínicos, a pessoa precisa ter febre e outros sintomas de gripe. E pelo menos um dos parâmetros epidemiológicos que são ter estado num local em que foram identificados muitos casos, ter tido contato com uma pessoa com suspeita ou ter estado em contato direto com a pessoa com confirmação da infecção. Após a primeira avaliação, o médico poderá pedir um teste com as secreções respiratórias ou um exame de sangue para poder confirmar realmente que se trata dessa infecção. Dependendo do tipo de exame, os resultados poderão demorar até seis horas para estarem disponíveis. Mas o que fazer em caso de suspeita? O que se deve fazer quando se suspeita de uma infecção por covid é entrar em contato com uma linha que diz que saúde, que é através do número 136, para você poder saber como proceder. O que fazer em caso de suspeita? Quando se suspeita de uma infecção como covid-19, o importante é entrar em contato com o disco e saúde pelo número 136, para você saber como é o processo. Outra opção é poder entrar em contato através de uma linha do número de WhatsApp, que é o 6199-380031. Se for aconselhável ir ao hospital ou um posto de saúde, você deve ter alguns cuidados no caminho entre a sua casa e a unidade de saúde, como utilizar máscara descartável para poder proteger as outras pessoas da tosse e dos despilos que pode espalhar o vírus, cobrir o nariz e a boca para espirrar ou tossir, utilizando um lenço descartável e descartando após cada utilização, lavar as mãos antes de sair de casa e logo que chegar do hospital, evitar o contato direto com outras pessoas, porque é através do toque, beijos ou abraços, evitar utilizar o transporte público para poder chegar ao hospital. Se não tiver outra opção, procurar tomar todos os cuidados. E uma vez no hospital, é importante manter alguma distância das outras pessoas, especialmente na sala de espera, já que isso permite atrasar a transmissão dos vírus. Além disso, é importante avisar todas as pessoas que estiverem em contato próximo nos últimos 14 dias, como os familiares e amigos, sobre a suspeita, para que essas pessoas possam ficar atentas ao surgimento dos sintomas. É muito importante, gente, é muito sério mesmo. Mas como acontece a transmissão? Ela pode acontecer por meio do contato com animais selvagens, infectados, ou por meio de contato com pessoa para pessoa, por meio da inalação de cutículas liberadas no ar, especialmente ao tossir ou espirrar que contém o vírus, ou por meio da via fecal oral, já que o sarxcovic também pode ser excretado nas fezes. Mas como é feito o tratamento? Não existe nenhum tratamento específico para a Covid-19, sendo apenas recomendado as medidas de suporte, como hidratação, repouso e alimentação leve e equilibrada. Além disso, também estão aí indicados remédios para febre e analgésicos, que podem, desde já, ser usados somente sob a supervisão do médico para poder aliviar os sintomas e facilitar a recuperação. Alguns estudos estão sendo realizados com o objetivo de testar a eficácia de vários medicamentos antivirais para eliminar o vírus do corpo. Bom, já que apresentam um resultado positivo esses medicamentos em alguns pacientes, mas até o momento nenhum medicamento foi comprovado. Nos casos mais graves, a pessoa infectada pode ainda desenvolver uma pneumonia viral com sintomas como intensa pressão no peito, febre alta e falta de ar. Nesses casos, é recomendado o internamento no hospital para receber o oxigênio e ficar sobre a vigilância contínua dos sinais vitais. Quem tem maior risco de complicações? Os riscos de complicações graves da Covid-19, como pneumonia, parecem ser maiores em pessoas acima de 60 anos, mas todas que possuem o sistema imune enfraquecido. Dessa forma, além dos idosos, também fazem parte do grupo de risco as pessoas com doenças crônicas, como câncer, diabetes, insuficiência renal ou doenças cardíacas, pessoas com doenças imunes, como lupus ou esclerose múltipla, pessoas com infecções que afetam o sistema imune, como o HIV, pessoas que estejam fazendo tratamento contra o câncer, especialmente a quimioterapia, pessoas que tenham feito uma cirurgia recente, principalmente transplante, que estejam fazendo tratamento com imunossupressores. Estar no grupo de risco não significa que existam maiores chances de pegar a doença, mas que existe um risco aumentado de se desenvolver complicações graves que possam colocar a vida em perigo. Dessa forma, durante o período de epidemia ou pandemia, essas pessoas devem sempre que possível fazer auto-isolamento ou distanciamento social para diminuir as chances de pegar a doença. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pelo menos um vídeo esclarecedor. Procure ficar em casa, o máximo que puder, só saia realmente se precisar, se não tiver outra opção. Deixe o seu like, deixe aqui a sua opinião, o seu comentário e a sua dúvida. E até o próximo, artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Olá pessoal, e aí, o que vocês acharam do vídeo falando a respeito do coronavírus? Eu sei que aqui no canal, muita gente pede, pessoas querem informações, tanto aqui no canal como lá no Instagram. Então, eu resolvi fazer um vídeo detalhado para tirar dúvida. Tem muitas pessoas que comentam, ah, mas meu médico falou que eu não sou do grupo de risco. Gente, a partir do momento que a gente tem uma doença crônica auto-imune, a gente é do grupo de risco. Sim, tá bom? E deixe aqui nos comentários a sua opinião, a sua dúvida, compartilhe para que outras pessoas vejam também. Deixe o seu like se você não é inscrito ou não é inscrito aqui no canal, tá? E também se inscreva, né? Se você não é inscrito ou não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like se você gostou aqui do vídeo, tá bom? Lembrando que aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, tem todas as redes sociais se você quer conhecer o artrite reumatoide, quer interagir, quer tirar dúvidas com outras pessoas que passam pelo que você passa, ou se você conhece alguém que tem alguma doença reumática relacionada, mostre para ela aqui o canal. Tem um grupo do WhatsApp onde você entra aqui embaixo na descrição, tá lá o grupo do WhatsApp, você entra, só clicar lá no link de convite, tá bom? Lembrando que toda sexta-feira agora tem um relato, as histórias de pessoas diagnosticadas com artrite reumatoide. Se você tem a sua, quer mandar também, pode mandar lá pelo meu número do WhatsApp, pode mandar por qualquer rede social do artrite que eu conto aqui toda sexta-feira, tá bom? E tudo bem, ai gente, eu falo muito, tudo bem com vocês, tá tudo legal, tudo bacana? Espero que sim, gente, vocês estão vendo que os vídeos estão chegando mais tarde, estão chegando 8 horas em ponto, porque tá muito corrido pra mim em casa, e eu ando com muita dor, eu ando travando um pouco, então eu tô indo devagar pra mim não ficar em crise de novo, igual eu fiquei semana passada, tá bom, gente? Então eu vou, como sempre, todo final do vídeo, mandar beijo e também ler os comentários, que eu leio todos, gente, leio tudinho, tá bom? Mandar um beijo pra Francisca Chagas, eu acho que é Francisca Chagas, beijo, Francisca, ela comentou aqui no exame pra diagnóstico artrite reumatoide, ela falou assim, olha, o meu tratamento foi parado por causa da pandemia, eu estou tomando as o fim, mas as dores continuam, eu entendi que até pra andar é horrível, os tornozelos inchados, parece que tá fraturado, eu entendo você, Francisca. Por isso, né, que a gente é bom, a gente tá fazendo, sempre, como no seu caso, por causa da pandemia, parou o tratamento, muito ruim, melhoras pra você, tá, meu amor? Obrigada por você compartilhar lá, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, vai lá, o link tá aqui embaixo, tá, vai lá participar, pra você conversar, tirar dúvidas, informações, compartilhar as suas também, lá no grupo do WhatsApp. Beijo, Francisca. Um beijo pra minha querida Helena Barbosa, beijo, Helena. Ela falou, boa noite, Renata, boa noite. Ela falou, estou com pouco, estou com pouco de dor no corpo, acho que é por causa do frio, estou evitando de tomar corticóide. Beijos, beijos, Helena. Mas tá dando tudo certo, mas você não tá tomando, porque o médico diminuiu, como que tá, Helena? Espero que esteja tudo bem com você. Beijo, obrigada, como sempre, por você participar aqui. Gente, vamos comentar muito nos vídeos, tá? É muito importante o comentário, aí o YouTube vai notificar mais vezes, ele vai colocar mais vezes os vídeos do artrite aí nos canais de busca. Aí, pessoas que estão aí desesperadas procurando informações, encontram, tá bom? E o jóia também é importante. Bom, o comentário aqui no vídeo dos costocondrites, quais as causas, tratamentos, sintomas. Ah, ohara, ohara. Beijo, ohara, ohara. Espero que eu esteja falando certo. A flor, a minha dor começa logo abaixo dos seios, no meio do peito, e forma um cinto que vai até o meio das costas. A dor é tão forte que fico desorientado. A dor é tão forte que desorientado. É verdade, eu já tive crise de costocondrite, gente. É horrível pra respirar, pra se mexer. Já melhorou, ohara? Espero que você esteja melhor, tá, meu amor? Beijo, obrigado por você comentar aqui. Vamos ver mais um pra me terminar. Aqui é no vídeo da artrite hematóide, sintomas, a Fernanda, Fernanda comentou. Beijo, Fê. A flor, não pode ser no quadril também, tenho muita dor nas nádegas e virilas. Pode sim, pode sim. Eu também ando tendo essas dores, viu, Fê? Fernanda, beijo e obrigada por comentar aqui no vídeo, tá? Bom, gente, e é isso. Pra finalizar aqui, não ficar tão, tão grande. Gente, obrigada mais uma vez por vocês assistirem o vídeo até o final. Muito obrigada, tá? Lembrando sempre, gente, só saia mesmo, não necessário. Sempre com máscara, álcool em gel. Sempre na bolsa, pra sempre estar desinfetando. Procurar não ficar próximo de muitas pessoas. Manter o distanciamento. Tocou nos lugares, não põe a mão na boca, não põe a mão no olho. Sempre lava a mão. Então, vamos nos cuidar, tá, gente? Se você quer mais informações, quer compartilhar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Os vídeos aqui, sempre de segunda a sexta-feira, às 8, 8 e meia, enfim. E tem a live também entre 8 e 8 e meia, que pode participar todos os domingos. Se você quer contar a sua história, quer contar o seu desabafo, como tudo começou, na sua vida, doença reumática, eu conto aqui na sexta-feira. Pode deixar também nos comentários, que eu colo lá e conto. Um beijo, fiquem com Deus e eu volto amanhã com mais um artrite reumatoide, muito além das juntas. As redes sociais estão aqui embaixo, é só clicar que você vai direto. Beijo, tchau!